Oiê! Saber que existe um momento de consumo de Super Coffee que nunca te contaram? Pois é, tem um segredinho aí. Meu nome é Gabriela Amaral, eu sou nutricionista clínica esportiva e vou contar um pouco mais sobre esse segredo pra vocês. O Super Coffee ganhou uma versão pronta pra consumo, que é o Ready to Drink, o RTD, como costumamos chamá-lo. O interessante é que essa nova versão também tem proteína na composição. São 11 gramas de proteína por embalagem. O segredo que eu quero contar pra vocês é que o Ready to Drink pode ser consumido em qualquer momento do seu dia. É uma ótima opção pra você consumir no café da manhã. Ele já tem um aporte proteico e alguns ativos que favorecem função cognitiva, foco, concentração, memória. Também é super prático e é uma opção legal pra quando você tá no trânsito, bate aquela fominha entre os lances intermediários, pra você consumir rapidinho. O RTD também é uma ótima opção pra você utilizar antes ou depois do seu treino. Antes do treino, ele vai te dar aquela energia extra pra você treinar com mais intensidade. E no pós-treino, ele é um Smart Drink com aporte proteico. 11 gramas de proteína pra favorecer sua recuperação muscular e a reposição de aminoácidos pós-treino. O Ready to Drink é uma ótima opção pra você consumir em qualquer momento do seu dia. É uma bebida prática, gostosa, proteica. E lembrando que uma dica importante, como ele tem bastante cafeína, tentar consumir no máximo até as 16 horas pra não atrapalhar a qualidade do seu sono. Eu espero que assim como eu, você tenha gostado dessa nova versão do Super Coffee. Eu já experimentei o meu. E você?